Amigos e amigas de Três Marias, aqui o deputado federal Zé Silva, peço seu apoio, seu voto para vereador Sérgio Ribeiro 55754. Ele que já atuou em diversas profissões, profissões com trabalhos desafiantes, hoje inspetor na BR-040, está preparado para representá-los na Câmara Municipal para buscar recursos para saúde, para educação, incentivar projetos sociais. No dia 15 de novembro, Sérgio Ribeiro 55754 para vereador e vamos juntos!